O peixe é profundo das redes, segredo é pra quatro paredes, não deixe que males pequenos venham transportar os nossos destinos. O peixe é profundo das redes, segredo é pra quatro paredes, primeiro é preciso julgar, pra depois condenar. O peixe é profundo das redes, segredo é pra quatro paredes, segredo é pra quatro paredes, segredo é pra quatro paredes. Segredo é pra quatro paredes, segredo é pra quatro paredes, não deixe que males pequenos venham transportar os nossos destinos. O peixe é profundo das redes, segredo é pra quatro paredes, primeiro é preciso julgar, pra depois condenar. Quando o infortúnio nos bate a porta, o amor nos põe pela janela. O peixe é profundo das redes, segredo é pra quatro paredes, segredo é pra quatro paredes. O peixe é profundo das redes, segredo é pra quatro paredes. o peixe é profundo das redes, segredo é pra quatro paredes. O peixe é profundo das redes, segredo é pra quatro paredes.